Fala galera, beleza? E hoje aí galera, novamente aí, gravando mais um vídeo pra vocês, né rapaziada? E hoje né rapaziada, estamos aqui no Grotão aqui depois de um bom tempo, se eu não me engano rapaziada, já tem um ano já que eu gravei aqui pro canal, ó, e hoje nós vamos conferir como que ele está, hein? Já vamos vir aqui na frente que vocês já estão acompanhando aqui já, ó, aí ó, e como por esses dias não tá chovendo muito, ele tá bem seco, ó, mas ontem deu uma chuva só que já parou também, ó como é que já tá hoje. Ontem deu uma chuva forte aí com ventania, só que hoje o tempo já abriu, ó, já tá com sol mesmo, ó, sem nenhum sinal de chuva, e tá seco, olha como é que ele tá, ó. Agora nós vamos continuar seguindo em frente aqui, e nós vamos conferir como que ele está, hein? Aqui o mato cresceu, olha, vamos lá, só passar aqui que vocês já vão estar conferindo aqui as outras partes já. Aí, ó, vamos lá, só passar aqui no meio desses matos aqui, vocês já vão estar conferindo. Vamos lá, vocês já vão estar conferindo agora. Vamos passar aqui que vocês já vão fazer. Olha só, vamos lá, só passar aqui no meio desses matos aqui, ó. E aí que ele já tá aqui, ó. Aqui é a outra parte dele aqui. Aí, ó, a fundura dele. Mostra pra galera aí que você vê a fundura É pra vocês verem, rapaziada, a fundura dela Mostra lá o pássaro voando É um pássaro ou é um pomba que é treinando? Oubu Oubu É, vamos continuar então Vamos ver mais pra frente agora Ver como é que ele tá aqui na frente agora O tempo ainda tá feio Porque não tá chegando quase no rio Então eu falei com vocês Só ontem a gente deu uma filha, só que já parou também Tem até uma frase do cismilha aí Isso aí é normal, né? No meio do mato tem essa frase do cismilha aqui Isso aí é normal Vamos passar aqui A gente tá fechando a trilha Vamos encontrar a parte mais aberta aqui Pra pegar ele melhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá E a trilha vai Dar para o velho melhor É, ó Mais e mais aqui Aqui já vai começar a trilha Aqui já tem mais aberta Já vai dar pra eu ver mais nessa parte melhor Vamos seguir por aqui Aí Vem ter cuidado Olha a pondeira que ele tá É, rapaziada Deve ter até onça aí No meio desses matos aí Olha pra vocês verem lá Tem mato com força, hein Olha As onças devem até dormir aí também Deve estar bem fresco lá Porque tem muito mato lá que vai deixar Olha a ponte de ar E aqui não tá passando Aqui também Olha aí, ó E olha o tamanho dessa casa de fomeira Que desce, olha Olha o tamanho dela, olha Ixi Mostra aqui, olha Mostra aqui de bem-teza aí Olha esse zé, galera Ixi Isso daí tá forte mesmo Aqui, ó Tem várias casas de fomeira aqui, ó Várias, olha Olha o tanto Bora Olha aqui Vou mais ver uma parte Aqui, ó Aqui, ó Tem na frente aqui, ó Na frente aqui vai dar que ver melhor ainda Aqui, ó 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 Olha lá O mato ainda, ó O mato cresceu mais aqui, ó Olha lá Agora vamos continuar de novo E aqui, ó Aqui, ó Aí, ó Olha só Olha só Aí, ó Olha só Aí, só vendo, ó Já é bem mais aberto Do que lá atrás Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó E aí Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vamos vir até aqui na frente agora Você está vendo Nós já vamos estar finalizando o vídeo Vamos passar aqui Vamos fazer a pequena trilha Quando nós chegarmos aqui na frente Vou mostrar para você essa parte Da frente aqui Vocês já vão estar vendo Nós já estamos finalizando com chave de ouro Vamos passar aqui Vamos lá Já tem essa outra parte aqui Vou mostrar para vocês Rapaziada, essa aqui é a outra parte aqui Olha só para vocês verem A gente tem muito tempo que eu não venho aqui Já deve ter um ano já, se eu não me engano Olha aí rapaziada Acompanhem aí O grotão aí E como esse dia está muito ruim de chuva Quase não está Na verdade nem água está tendo Olha aí Mas o grotão está aí Olha E aí o que vocês acharam? Vocês acharam que ele está Bonito ou não? Como é que está? Eu acho que ele até está bonito ainda Só que Está com um pouco mais de mato Antes estava mais Limpo Mas é por causa que com o tempo Isso acontece mesmo E agora vamos Finalizar o vídeo Mostrei para vocês aí Como é que ele está Vamos vir até aqui na frente aqui E eu vou finalizar para vocês Com chave de ouro Vamos lá Vamos vir só até aqui na frente mesmo Para nós estarmos finalizando o vídeo Tem outra casa de formiga aqui Bora que bora Aí ó E aqui eu já vou estar finalizando Aí Vamos ver daqui Que daqui fica melhor Aqui ó Aí rapaziada ó E é isso né rapaziada Eu vou estar finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça de deixar seu like aí embaixo De estar se inscrevendo aí no canal Se vocês foram por aqui Beleza? Feito isso Tamo junto Um grande abraço E até os próximos vídeos É nóis Valeu E fui E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto